Resolução do Conselho Federal de Farmácia provoca polêmica entre profissionais de saúde. O texto, que deve ser publicado amanhã no Diário Oficial da União, prevê que farmacêuticos prescrevam remédios que não precisam de receita médica como analgésicos. O Conselho Federal de Medicina é contra a norma e diz que vai recorrer à justiça. Dona Nazaré tem diabetes e todo mês tem que voltar ao médico para pegar uma nova receita do medicamento que toma regularmente. Para ela, a notícia de que os farmacêuticos poderão atualizar as receitas de medicamentos que tratam de doenças crônicas já diagnosticadas é bem-vinda. Aí a gente já ia na farmácia, já tomava injeção, se pudesse, né? Porque já é uma farmácia, já é formado, né? Aí eu estou em pleno acordo. Para isso vai precisar haver uma qualificação especial do farmacêutico, vai ter que ter uma especialização para esse caso, mas isso vai ajudar muito a população que precisa manter os seus tratamentos crônicos e hoje tem dificuldade. Segundo a resolução 586 do Conselho Federal de Farmácia, para atualizar receitas, os farmacêuticos terão que ter especialização clínica. A norma prevê que todos os profissionais poderão prescrever medicamentos que não exijam receitas médicas para a venda. É o caso dos remédios que ficam do lado de fora do balcão. E agora essa relação que era informal passa, nos casos em que a farmácia oferecer esse serviço, ser uma relação formal. O farmacêutico vai poder indicar esse produto de forma documentada. A resolução deve ser publicada amanhã no Diário Oficial da União e entra em vigor em 180 dias. Dar receita não será uma obrigação nas farmácias. A questão já está gerando polêmica entre clientes e profissionais da área da saúde. Eles têm um conhecimento de farmácia, normalmente das bolas, de como funciona, de quanto é indicação dos medicamentos, eu acho que seria muito importante. Remédio controlado, só que não pode, né? Controlado não, tem que ser médico, né? Eu acredito que ele não está capacitado. Tem que ser médico, né? Porque você vai em um farmacêutico, ele vai dar um... para querer vender coisas diferentes para você, então eu acho que não é muita vantagem, né? O Conselho Federal de Medicina já adiantou que vai contestar a resolução na Justiça, sob o argumento de que a decisão não tem amparo legal. Para o conselho que representa os médicos, não há nenhuma outra profissão no Brasil que possa fazer o diagnóstico de doenças e indicar o tratamento. Em nota, conselheiros do órgão alertam que a resolução incentivará a automedicação, na medida em que leva o doente a não procurar o médico, resolvendo o seu problema sintomático no balcão da farmácia. O presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo defende a resolução e diz que não há ilegalidades na prática. Não é nossa pretensão fazer o diagnóstico como o médico faz. Para isso, tem os medicamentos de venda sob prescrição médica e isso vai continuar sendo respeitado, não é nossa intenção. Eu acho lamentável que eles não consigam enxergar o que acontece já no mundo inteiro. Como eu disse, que outras profissões podem aliviar as dificuldades da população. Obrigado.